Estamos com o Gonçalo Costa após a 2ª volta do Internacional de Portugal. Gonçalo, mais com o agregado da parte do campo. Conta-nos um pouco esta 2ª volta de hoje. Foi uma volta muito parecida com a de ontem, bastante regular. Só cometi dois erros imperdoáveis que me gostaram um double bogue e um bogue e isso acabou por estragar o resultado final. Posso explicar-nos um pouco esses dois coragens? Falhei no sítio errado, dois pares 3, bandeiras não estavam fáceis, falhei no sítio errado e acabei por não ter a hipótese de recuperar o par. Tiveste birdies hoje? Tive dois birdies, o buraco 2 no buraco 6. O buraco 2 foi um birdie que meti no green com duas, fiz dois putts, e o 6 meti um put de cerca de 2 metros e meio para birdie. Foi difícil hoje, com muito mais frio e também mais vento, é preciso dizer? Acho que não foi tanto pelo frio ou pelo vento, foi pela dificuldade das bandeiras. As bandeiras hoje estavam mais exigentes. Qualquer erro custava algumas pancadas, mas o que acabou por falhar na minha volta foi mesmo um put. De qualquer forma, estares a parte do campo aos 36 buracos é capaz de ser das tuas melhores prestações de sempre? Sim, aos 36 buracos é sem dúvida a minha melhor prestação. Mas, pronto, o torneio... Mas provavelmente satisfeito para amanhã, não é? Sim, claro. Não posso dizer que esteja muito satisfeito, mas estou satisfeito. O par do campo é sempre bom. Mas sei que poderia estar em melhores condições para um melhor resultado. Muito obrigado. 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 Obrigado.